Você pode mandar do C6 Bank, do Nubank, do Inter, da onde você quiser. A NOMAD aceita todos os bancos, tá? E aí, como que você faz pra cadastrar a conta dos Estados Unidos? Eu vou te mostrar aqui, ó. Pera aí. Deixa eu mostrar pra vocês, que eu sei que a curiosidade do pessoal é essa daqui, ó. A conta NOMAD, por que eu quis falar dela pra vocês hoje? Tá crescendo muito no Brasil a procura de clientes que querem ter uma conta global, tá? Então, o que acontece? A NOMAD é uma conta global e eu estou falando dela pra vocês justamente porque eu tenho a conta da NOMAD há mais de dois anos, tá? E é assim, a gente sempre tem preocupação com essas contas digitais que pode acontecer de tirar o dinheiro e tal. Então, o que eu falo pra vocês? Eu não deixo dinheiro, até vou mostrar pra vocês, na minha conta da NOMAD parada, né? E a NOMAD, como vocês sabem, ela lançou, além de um banco digital, tem investimentos, né? Tem também, você pode fazer investimentos nas ações do fundo ao governo americano pela conta da NOMAD. Você pode fazer depósito na sua conta da NOMAD. Você pode fazer remessa bancária, devolver o dinheiro pra conta do Brasil. Você pode enviar pra fora do Brasil, devolver pra dentro do Brasil, né? E aí nós temos muitas contas. Eu vou falar pra vocês as contas que eu já tive e tenho e que eu confio, tá? Por exemplo, essa conta aqui, ó, do Banco do Brasil das Américas, que é o BB das Américas, esse banco aqui, ó, esse banco aqui, o BB das Américas, é uma conta global também. Essa conta do BB das Américas, esse cartão é um cartão Platinum Plus com acesso ao Priority Pass. Então, esse cartão do Banco do Brasil, das Américas, ele te dá acesso ao Priority Pass. É o primeiro Platinum do Brasil que é um banco brasileiro interligado ao americano, tem japonês também. Mas esse cartão aqui te dá acesso ao Priority Pass do Banco do Brasil das Américas, né? E você pode pegar esse cartão aqui do Brasil, abrindo uma conta pelo site das Américas. Você abre uma conta aqui, deposita no Banco do Brasil do Brasil e eles mandam pra você via courrier esse cartão aqui no Brasil pra você. É um cartão de crédito americano dos Estados Unidos, porém, é um cartão do BB das Américas. Atrás do cartão, tudo é voltado aos Estados Unidos, nada do Brasil, tá? E esse cartão também, quem tem conta lá, pode fazer todas as transações que eu estou falando pra vocês aqui também, tá? Que é esse cartão BB das Américas, tá? Já temos vídeo no canal mostrando os três cartões, eu tenho os três. O Gold, o Classic e o Platinum, tá? Bem, mas a ideia não é falar isso, a ideia é falar da NOMAD pra que você entenda um pouco mais sobre essa conta, se ela é importante pra você ou não, tá? Bem, a NOMAD, eu vou até mostrar o aplicativo pra vocês e a gente vai entrar nos detalhes com vocês. E aí a gente vai falando de detalhe por detalhe o que essa conta tem, se ela é boa ou não, tá? Porque muita gente tem dúvida, né, se a conta da NOMAD é boa. E por que eu falo isso pra vocês? Porque eu uso ela há mais de dois anos. E enquanto eu tiver o cartão americano, eu continuo usando a conta NOMAD, né? Então, ó, só pra vocês verem, eu não deixo dinheiro na conta da NOMAD, ó, pode ver que tá ao vivo, né? Ó, vou pagar e vou trazer de volta, tá vendo? Esse 1 dólar e 52 é referente a uma transação que eu fiz de pagamento da fatura desse mês. Então, o que acontece? Na conta da NOMAD, você pode fazer investimentos na Bolsa dos Estados Unidos, né? Então, você vai clicar em adicionar dinheiro, por exemplo, você pode investir em ações, ETFs, rates, o IOF é 0,38, tá? E a taxa de transação que você pode fazer da NOMAD é tirar o dinheiro da sua conta corrente NOMAD e mandar pra conta da NOMAD investimentos, tá? É muito top, por sinal. E aí, pessoal, você tem esses investimentos que você pode fazer sem nenhum problema na conta da NOMAD, desde que você tenha conhecimento do que você está fazendo, né? O cartão da NOMAD, você pode pegar esse cartão virtual, esse cartão aqui, ó, amarelinho, esse cartão amarelinho da NOMAD, esse virtual, esse amarelinho você vai fazer o quê? Você vai cadastrar na carteira digital Samsung Pay. E você, antes do cartão físico chegar, você pega esse cartão virtual e já pode usar pagando por aproximação. Eu me lembro que eu não tinha esse cartão ainda, a NOMAD não tinha lançado, e eu fui pra Miami. E lá em Miami, na loja Zara, eu usei o cartão virtual da NOMAD nas lojas Zara e no Walmart, né? E aí depois a NOMAD pegou e mandou esse cartão físico, que é esse branquinho que vocês estão vendo na mesa aí. Esse cartão da NOMAD, o físico, ele tem um custo de 20 dólares pra emissão. Então, no entanto, você pode isentar essa taxa se você for cliente da NOMAD nível 2, 3, 4 e 5. Eu já vou explicar pra vocês. Então, quem é cliente 2, 3, 4 e 5, não paga a taxa de emissão do cartão. E eu sugiro a vocês não pedirem o cartão enquanto vocês não forem níveis 2, 3, 4 e 5. Eu já vou explicar como funciona, tá? E aí você tem mais essa oportunidade com a NOMAD, tá? Bem, o menu dela é isso, adicionar dinheiro. Você vai escolher a conta corrente. Aí, em conta corrente, que você tá vendo aí, você vai colocar o valor que você quer transferir do Brasil para a conta da NOMAD. Então, por exemplo, vamos supor que você queira transferir, por exemplo, 2 mil reais pra conta da NOMAD. 2 mil reais hoje significa 385 dólares, tá? 2 mil reais equivale a 385 dólares. Ao dólar câmbio, agora, 5,06, tá? 5,06, taxa de serviço 1,3 e o F de 1,1, o VET total, que é o valor efetivo total, de 5,18. E aí você confirma, e aí o dinheiro, assim que você depositar o dinheiro na conta da NOMAD, o dinheiro cai na sua conta da NOMAD. Você vai lá e transforma o investimento ou o saldo em conta corrente. Eu sempre mantenho o saldo em conta corrente para fazer os pagamentos dos cartões americanos, tá? Bem, Leandro, tem como reduzir essa taxa de serviço? Tem. A NOMAD cobra de 2% a 1% a taxa de serviço. Então, se você chegar ao nível 5, você vai pagar 1%, tá? Se vai fazer investimento, 0,38. Se vai fazer transferência bancária, para fazer isso que eu faço, ou usar o cartão, 1,3, no meu caso, pode chegar a 1%, tá? 1% de taxas mais o IOF de 1,10, tá certo? Então, o seu custo total seria 2,1. Beleza? Show? Bem, quando você clica no menuzinho da NOMAD, tem um menuzinho ali em cima, que você tá vendo aí, ó. E aí tá lá, NOMAD PES, tá vendo aí em cima? Aqui, ó. NOMAD PES, aqui em cima, ó. NOMAD PES. Tá vendo aí, ó? NOMAD PES. Esse NOMAD PES é onde você vai ter os seus níveis. Você vai clicar aqui, ele vai abrir que nível que você é, dentro do programa de fidelidade da NOMAD. Então, se você é nível, por exemplo, nível 1, o que o nível 1 te dá da NOMAD? De 0 a 1.000 pontos, você não vai ter nada de benefício legal. Só que quando você passa para o nível 2, você tem direito ao cartão de graça, taxa de serviço de 2 cai para 1.8, acesso promocional sem direito acompanhante à sala VIP da NOMAD. Lá em Guarulhos, tem uma sala VIP gigantesca, linda de morrer. Você sobe, você vai passar o raio-x, vai toda a vida à direita, e seguindo toda a via reto, você vai ver primeiro a sala do Bradesco. Em seguida, você vai ver a sala, perdão, toda a vida reta, você vai encontrar a sala da Mastercard Black 2 Express. Do lado, Visa Infinity Lounge. Do lado, a nova sala VIP da W Lounge, que vai inaugurar a segunda sala dentro do aeroporto de Guarulhos, a W Premium Lounge. Duas salas. Então vai ter a Express da Mastercard Black, a Visa Lounge, a W Lounge, e em seguida o Bradesco Lounge, e depois você vai ver o Bleriot e na frente a sala NOMAD. E aí, quem é cliente nível 2, acessa gratuitamente a sala da NOMAD. Quem é nível 3, cai para 1.6 a taxa, o cartão é de graça, a emissão, e acessa grátis a sala da NOMAD. O nível 4, o cartão é gratuito, que sou eu, cartão gratuito, taxa de serviço 1.3, e acesso ilimitado à sala da NOMAD, o Lounge e NOMAD. E eu posso levar um acompanhante e até 3 crianças, até 17 anos. Então eu acesso eu e mais um de graça e mais 3 pessoas, tá, de graça. E o nível 5 cai para 1% e o cartão é de graça também, tá. Geralmente esses cartões é cobrado uma taxa para a emissão, ou você é obrigado a depositar 50, 100 dólares para emitir o cartão. Tá, aqui na NOMAD, nível 2, 3, 4 e 5 é gratuito, tá bom? Show? Bem, além disso, tem algum, tem o programa de benefícios que a NOMAD tem. Que programas são esses, Leandro? É esse aqui, por exemplo, você quer comprar um chip de viagem? Um chip para fazer ligações e usar a internet à vontade. A América Chip está com uma promoção com a NOMAD, até, no caso, seria hoje, mas sempre tem promoção. 50% de desconto no chip. Você vai clicar aqui, ó, vai para o site de transferência. E na hora de pagar, você paga o cartão virtual da NOMAD, ganha 50% de desconto usando o cupom da NOMAD, tá. Então, olha que legal, o chip de 77 dólares por 38 dólares. Olha que legal, o chip da conectada, esse chip que é da América Chip, é praticamente o mesmo chip que nós compramos lá no aeroporto de Miami, tá. Então, olha que legal, para a Europa, olha aí, ó. Para a Europa, quem vai viajar, aproveita, tá. 50% de desconto. Ó, tá vendo? Ó, de 77 dólares para 38 dólares para os Estados Unidos e para a Europa, ilimitado, viu. 10 GB de internet, 4 GB de ligações ilimitadas, tá. Então, ó, você vai ganhar 50% de desconto comprando pela conta da NOMAD, tá. Aí, gente, tem muita coisa aqui. Tem a Ciscard, tem a Azul Viagem 10%, o Booking 2%, Rentacar, para a sua viagem, especial Orlando e compras online. Então, assim, o aplicativo, ele é porreta mesmo, tá. O aplicativo é bem porreta. E vamos às taxas, né, para vocês saberem das taxas da NOMAD, se eles têm alguma limitação e tal. Vamos lá. Abertura de conta não paga nada, manutenção, não tem manutenção. Igual o C6 Bank, o C6 Bank, se você não usar o cartão uma vez por ano, ou deixar o saldo movimentando a conta do C6, tem uma manutenção da conta, né. Aqui não tem manutenção, tá. E o cartão é 20 dólares, se você for emitir no nível 1, nível 2, 3, 4 e 5, não paga nada, é de graça, tá. Câmbio. Se você enviar dinheiro do Brasil para os Estados Unidos, o IOF é 1.1 e a taxa de serviço é até 2%. Como eu falei para vocês, pode chegar a 1%, tá. Enviar dinheiro para a conta de investimentos, a taxa é 0,38 e até 2%, podendo ser 1%. 1,38, tá. E devolver o dinheiro para o Brasil, ou seja, você tira o dinheiro da conta lá no exterior e devolve para o Brasil, você vai pagar 0,38 e mais até 2% e mais 10 dólares. No entanto, esses 10 dólares, a NOMAD não está cobrando mais. Por enquanto, a NOMAD não está cobrando esses 10 dólares, devolvendo o dinheiro para a conta do Brasil, tá. Então, esses 10 dólares elimina, fica por conta do IOF de 0,38 até 2% de serviço, 1% de serviço no nível 5, 0,38, 1,38, tá. Bem, e como que eu faço para cadastrar o cartão igual você faz, que você paga? Porque eu pago os meus cartões americanos, eu pago aqui na conta da NOMAD. Então, essa movimentação que você está vendo aí, ó, essa movimentação aqui que eu faço com a NOMAD, é justamente os pagamentos que eu faço dos meus cartões americanos, ó. Então, todos os meus cartões americanos eu pago aqui na NOMAD, tá. E aí, Leandro, quando você manda dinheiro para a conta da NOMAD do Brasil, você pode mandar dinheiro do Banco Brasil, do Santander, do Bradesco, do Itaú, da Caixa Econômica, você pode mandar do C6 Bank, do Nubank, do Inter, da onde você quiser. A NOMAD aceita todos os bancos, tá. E aí, como que você faz para cadastrar a conta dos Estados Unidos? Eu vou te mostrar aqui, ó, pera aí. Deixa eu mostrar para vocês, que eu sei que a curiosidade do pessoal é essa daqui, ó. Vamos lá. Vocês estão vendo aqui, ó, número da conta, ó, Leandro Vieira. Tá vendo aqui, ó, número da conta, ABC, ABA, HALT Number e ACH, HALT Number. ABA, esses três documentos que estão apagados em vermelho, esses três documentos é onde você cadastra na conta do Amex. Então, esse Account Number, HALT Number, é onde tem o número que você coloca lá na conta do Amex. Então, você vai lá na conta do Amex, pega esses dados da NOMAD e transfere para o Amex. Quando você clicar na conta do Amex para pagar os cartões americanos que você tem aqui, ele puxa da conta da NOMAD e aí baixa o boleto. É rápido e fácil. Por isso que você manda dinheiro para a conta da NOMAD, o Amex vai lá e CRAW, paga o boleto, você nem vê. Tão fácil que é. Você pode até pôr em débito automático se quiser. Mas eu não coloco não, eu prefiro ir lá, apertar o botão, pagar e tchau. Então, é muito fácil, muito legal e simples. Por isso que eu falei para vocês que a conta da NOMAD é muito gostosa de operar, né? A conta da NOMAD é muito tranquila. Vamos lá ver agora, rapidinho, a sala VIP, tá? A conta do Inter não aceita você pagar contas do Amex. A do Inter, o Dalton foi usar, teve um boom. Ele teve um bang da Amex. Então, não é aconselhável usar o Banco Inter para isso, tá? O Banco Inter não é bom para isso. E o Banco Inter não tem sala VIP lá em Guarulhos também, tá? Então, tem que levar em consideração várias coisinhas, tá? Por exemplo, a NOMAD te dá uma sala VIP de graça e não te cobra nada. Tem comida, bebida, tudo de graça na faixa. Tem um custo para ter lá, o aluguel do aeroporto, tem todos, né? E não repassa para a gente isso. Então, tem que levar em consideração que a NOMAD tem sala VIP, tem o cartão que chega de graça para você, né? Você não tem que pagar o cartão. O Inter, você é obrigado a depositar 50 dólares para receber o cartão em casa. A NOMAD, se você é nível 2, 3, 4, 5, o cartão chega de graça para você, tá? E muita gente, vocês sabem, não tem cartão... Muita gente não tem cartão que leva você às salas VIP, né? Então, quem não tem é uma oportunidade, né? Quem não tem, né, um cartão que te dá a sala VIP, quantas pessoas... Porque vocês vão falar assim, vocês concordam comigo. Se você for no aeroporto agora, do aeroporto de Guarulhos, e vê aquela milhares de pessoas lá no aeroporto em Saguão, significa que essas pessoas não têm cartão bom, né? Então, se elas não têm cartão bom e elas tivessem a conta da NOMAD, eles estariam nesse momento na sala VIP da NOMAD. Mas muitos não sabem disso. Muitos acham que a sala VIP é só para rico. Esse é o problema. Olha essa sala da NOMAD, pessoal. Olha isso aqui. Olha isso aqui, ó, que beleza. Olha que sala linda. E é de graça para a gente usar, ó. Café, internet, milkshake, descansa em paz. Olha que sala linda. Olha que delícia. Hum, deu até vontade de... Olha que belezura. Olha que gostosura. Olha que maravilha, que benção, né? Olha isso aqui tudo de graça, gente. Olha que delícia. Ó, maravilha, né? Não é uma benção. É uma benção. Então, assim, ó. É isso que eu queria que vocês entendessem. Que, às vezes, a gente não se apega a algumas... Que são bons, né? São bons. Tudo bem que se você não tiver... Você já tem um cartão lounge keep, pre-out pass, dragon pass. Para você é mais uma sala qualquer. Mas muita gente não tem. Muita gente está com o nome sujo no SPC. Porque a conta da NOMAD, você pode ter o nome sujo no SPC. Né? Você pode ter o nome sujo no SPC, ter acesso à LAVIP. Ninguém sabe. Você vai lá... Porque, assim, muita gente do canal não tem acesso à NOMAD. Muitos de vocês aqui não conseguem acessar a sala da NOMAD. Eu entro. Sou nível 4. E eu levo alguém comigo ainda. Né? Por exemplo, dia 6... Dia 6 eu vou estar lá. Na sala da NOMAD. Dia 6 de junho. Eu vou lá tomar um milkshake aqui na faixa. Gostoso. Vamos ver. Tirei uma foto pra vocês verem lá. Eu lá. Dia 6. Então, gente. A NOMAD é isso, tá? Tirei uma foto pra vocês verem lá.